Música Nome da corporação Boa tarde a todos Meu nome é Adetocundo Eu sou filho de pais brasileiros Neto De Antepassados que vieram de Alemã Meus antepassados Fala de um continente De um continente Onde não tem apenas miséria Guerra e doenças De um continente Que é de festa De cor, de alegria E que contagia Todo o planeta O continente Africano Uo Uo Uou Uo Uo Uou 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 Solança Utilizar A CIDADE NO BRASIL 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 O povo com alegria, energia cruza no Waka Waka! O povo com alegria, energia cruza no 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 Waka! A CIDADE NO BRASIL 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 O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Hoje, renascemos. Hoje, 19 de novembro, dia que antecede o dia da comemoração da consciência negra. Um dia para não ser comemorado apenas no dia 20 de novembro. Um dia para ser comemorado, para ser refletido com esse consciência negra tem que se ter todos os dias. Pois somos um povo, descendentes de África. Filhos de África! Filhos de África! Filhos de África! Filhos de África Cosme, que te lê a brilha, o papo maior Ei! África! África! Toma se ama o meu pai Vamos aplaudir a imperação da Bahia! Ei! É todo! Só a gente! Isso é uma nação! Isso é África! Aplaudam os seus outros descendentes! Sim, os filetes, sentam-se representados pela integração da Bahia! Tchau!